Música Olha só gente, todos os anos no dia 27 de novembro, mundialmente existe um grande evento, a gente pode chamar de evento, na verdade é um movimento internacional que quer pregar as práticas solidárias. É o Giving Tuesday, vocês vão saber o que é isso. E dentro deste evento mundial, nós vamos ter aqui em Teresópolis, uma parceria muito bacana da cultura inglesa. Você está vendo aí no nosso comercial, na programação, a rapaziada explicando o que é, que é o Brigadeiro Sten. Tia Poli, eu falei certo, é isso mesmo? Falou. A pronúncia está boa? Perfeito. Que bom. Vamos explicar então para o povo que está em casa, Poliana, professora lá da cultura inglesa. Eu chamo de Tia Poli, porque é a Tia Poli do Dani, o Dani estuda corretamente. Chama de Tia Poli, eu posso chamar também. É extensivo à família, né? Isso, com certeza. E nós vamos ter essa ação dentro desse evento mundial, cuja venda dos brigadeiros vai ser revertida. E eu queria que você explicasse um pouco sobre isso. A rapaziada vai explicar melhor, né? A Ingrid e o Lucas vão explicar melhor, mas... A Ingrid não, a Yasmin, né? Desculpa, eu chamei ela de Ingrid. E Yasmin, gente. A Yasmin e o Lucas vão explicar melhor o que é a ação, mas a Tia Poli vai dar um geral, né? Isso, então. A cultura inglesa, a gente acredita que a gente é mais do que um curso de inglês, a gente é uma escola de idiomas. Então a gente trabalha várias habilidades junto com a língua inglesa. E a gente tem essa proposta, que é um projeto institucional chamado Act Global. A gente quer que os nossos alunos sejam cidadãos do mundo. Exatamente. Eles têm que usar o inglês como um recurso para aprender sobre novas culturas e ver como melhorar coisas que nós fazemos aqui. Então a gente tem esse projeto de cidadania e empreendedorismo. Começou como um lemonade stand, que é uma coisa muito comum lá fora. Aliás, as crianças... Todo mundo já viu no filme, né? Exatamente. Aquela banquinha vendendo limonada, né? Para movimentar o empreendedorismo, essa cultura empreendedora. Mas às vezes em desenhos e filmes a gente vê a criança fazendo por um bem próprio, né? Eu quero comprar um skate novo, eu quero fazer uma viagem legal e aí monta a barraquinha. E a gente aprofundou no projeto e mostrou para eles a Alex Lemonade Stand, que foi uma menina de 4 anos de idade, diagnosticada com câncer, que decidiu montar uma barraquinha de limonada para arrecadar fundos para subsidiar pesquisas na área de câncer infantil. Olha que legal, bacana. Ela infelizmente veio a falecer, né? Hoje em dia o câncer que a trouxe a óbito já tem cura e a família transformou numa fundação e várias escolas nos Estados Unidos são adeptas do movimento e montam barraquinhas de limonada para arrecadar dinheiro e doar para a instituição e ajudar crianças que estejam passando pela situação de câncer. Então a gente se inspirou nisso e mostrou para eles que com qualquer idade a gente pode estar engajado socialmente, a gente pode fazer uma diferença onde a gente mora na vida de uma pessoa. Pode fazer o bem e deixar um legado, né? Exatamente. Mas como a gente está no Brasil, né? Limonada nem é muito a nossa praia, a gente resolveu dar uma brasileirada na história, né? Com certeza, porque o mais... Vamos brasileirar um pouco isso. E daqui a pouco você vai entender por que o Sérgio está aqui. Ele vai explicar. Exatamente. O maior intuito é eles entenderem esse engajamento e a gente realmente arrecadar dinheiro. Então a gente precisa adaptar a nossa cultura, né? Fazer essa ponte entre as duas culturas. Então a gente transformou o Lemonade Stand num Brigadeiro Stand. Claro. Todo mundo quer brigadeiro. Vamos lá. Vamos explicar um pouco, né? A Yasmin Ribeiro que vai explicar agora um pouco como é que é participar desse evento, né? Eu sei que vocês estão super engajados, né? Estão super motivados, mas como é que é participar de um evento como esse? Olha, é a primeira vez que eu participo de um evento, no Cultura Inglesa pelo menos, e é uma experiência ótima. A gente se relaciona e a gente conhece o mundo, sabe? Conhecemos até o feriado, que não é tão conhecido aqui no Brasil. É verdade, né? Que é o Thanksgiving, né? Que é hoje, inclusive, né? O Thanksgiving que é muito legal, né? E, Lucas, me explica uma coisa. Como é que você surgiu nesse projeto aí? Como é que você foi aparecer? Você que está aí aparecendo... Vocês estão vendo eles na propaganda, né? Vocês já viram eles na propaganda, né? Aparecendo, explicando direitinho como é que é o evento. Como é que você pintou aí nessa história? Você gosta de se engajar? Você gosta de fazer esses projetos? Ah, eu chego a gostar um pouquinho, sim, de ajudar, tentar ajudar algumas pessoas. A gente vai fazer esse evento para poder ajudar o abrigo de cães e tudo. Eu acho que isso foi uma coisa muito legal que a cultura fez em ajudar todos, tipo, os cães e tudo. Legal, né? E, assim, é bacana porque insere essa juventude dentro dessa participação cidadã, que é o que a gente precisa mesmo, gente. Tem que ficar jogando responsabilidade para o governo, para isso, para aquilo. Não, a gente tem que fazer. O que a gente pode fazer, a gente faz, né? E por falar em quem faz bem, principalmente doce, né? Então, meu amigo Sérgio aqui, porque vai falar um pouco... Porque é brigadeiro, doce, quem entende é ele mesmo, né, Sérgio? O que você achou dessa iniciativa, Sérgio? Você que trabalha com doce... Olha, a gente trabalha com doce, trabalha há muitos anos com doce. Então, assim, quando eu recebi o contato, o Alessio, do Cultura Inglesa, me ligou. Sérgio, pô, a gente está com esse projeto, a Suclê Colorei e eu, a Monique, logo abraçamos a causa. Claro, né? Porque é muito importante isso, né? Até porque o canil precisa de ajuda aqui da cidade. Então, são cerca de 80 animais lá. Então, assim, uma causa bem legal e a história também, né? Agora, ficando sabendo dessa história da menina lá nos Estados Unidos. Então, a gente abraçou essa causa e vai ser um grande prazer. E como eu e a Monique são empreendedor, né? Estão lá empreendendo agora. Verdade, Suclê Colorei, inclusive, um sucesso. A Monique sempre me deixa desesperado com as fotos que ela manda lá nas redes sociais, né? Aí a gente, assim, abraçou a causa com muito amor. E como tudo que nós fazemos lá na Suclê, tudo com muito amor, carinhos, doces. E foi, assim, uma coisa que eu fiquei muito feliz. E na mesma hora, nem esperando, em 30 segundos, eu respondi, não estamos dentro da causa. Já estava decidido, né? Já estava decidido. E aí a gente ficou muito feliz de participar. E vai ser um grande prazer estar lá, ensinar eles a fazer uma ficha técnica do brigadeiro. Bacana. Os produtos que vão ser comprados, a matéria-prima, como que compra a parte descartável, forminha, celofone, aquela coisa toda, leite condensado, vou passar tudo. Eles vão fazer uma ficha técnica para saber o preço que vai vender. E todo o dinheiro arrecadado vai ser para ajudar o canil. Quem sabe não saiam aí empreendedores da área, né? Exatamente. De doces. Vai ser uma beleza, imagina, né? Você gosta de cozinhar? Ah, olha... Ou você é que nem eu, que queima até salada? Eu faço minha arte. Legal, legal. Pode ser que saiam, né? Aliás, é bacana, né, Coliana? Porque é justamente isso. Quando a cultura inglesa se propõe a ser uma escola, muito mais que um curso, é justamente isso. Porque a escola te prepara não só apenas para ter um idioma, né, bem dominado, mas sim se preparar para esses desafios, né? Porque você vai se encontrar com esses desafios em algum momento na sua vida. E quem sabe você não possa utilizar tudo isso que, por exemplo, os alunos vão receber lá, com um dos melhores profissionais da nossa região, um profissional reconhecido internacionalmente, inclusive, ter essa possibilidade de participar e ir ajudando, né? Uma causa que é uma causa tão nobre, uma causa tão bacana, que às vezes é tão renegada, né? Como é que vocês chegaram a essa causa animal? Eu queria saber. Os alunos votaram. Bom, os alunos? Os alunos votaram. Que bacana, olha. São três turmas participando do projeto. Que legal. Eles entenderam que eles iam montar um estande de vendas e que todo o dinheiro arrecadado seria doado e eles tinham que escolher a organização que receberia a doação. Então, houve alguns impasses, a gente teve que pela maioria, democraticamente, e a maioria havia votado para a gente fazer uma doação para alguma organização que trabalhasse com o mundo animal. Com o direito animal. E a gente soube das situações que o Canil Municipal está passando no momento, a cidade como um todo, a gente está atento ao que está acontecendo ao nosso redor, e a gente entendeu que ajudando a prefeitura a ajudar o Canil, a gente ajuda a prefeitura a ajudar todas as outras questões, porque ela pode focar os recursos que vão entrar para as outras prioridades. Então, sem deixar de cumprir a função dela ajudando os animais abandonados, que é uma questão de saúde pública. Um animal abandonado pode trazer doenças. Então, é uma coisa importante. Muito bacana. Aliás, parabéns aos alunos, parabéns, Lucas, parabéns por essa escolha, porque realmente, às vezes, a gente fala muito de engajamento social, mas essas causas, algumas causas, sobretudo a causa animal, acabam sendo deixadas apenas para ONGs, algumas pessoas que são simpatizantes, e a gente percebe claramente que é uma causa de todos nós. Um animal solto nas ruas, suscetível a todos os problemas que a gente sabe que a rua oferece para esse animalzinho, ele acaba virando um problema de saúde pública, um vetor de doenças, é um animal que pode ter um problema depois, morder algum, no caso dos cachorros, que podem ter alguma enfermidade, morder alguém, causar um problema mais sério. Então, é um problema de todos nós. E parabéns aos alunos da cultura por terem escolhido essa causa. E o Sérgio vai ajudar. Eles já tiveram uma palestra com o Asra também, que é do Movimento Empreendedor da Cidade. Foi explicar um pouco para eles o que é ser empreendedor, o sonho, correr atrás do seu sonho. E agora também o Sérgio, nessa parceria, ajudando a gente, explicando para eles como fazer um brigadeiro, a ficha técnica, os cálculos de culinária, como é que é. Eles vão ter essa oficina na segunda-feira, para aprender direitinho. As novas receitas dos brigadeiros, né? Agora nós temos os brigadeiros gourmets, né? Tem a tendência agora de brigadeiros gourmet, tem brigadeiros com ninho, com Nutella, churros, essa coisa, esse modismo que está aí. Gourmetizando o brigadeiro, né? Gourmetizando o brigadeiro. Ah, os prós e os contos. Tem pessoas que, ah, você não pode chamar de brigadeiro. Ah, é, é. Ah, tem isso também. Tem o movimento mais tradicionalista, né? Que fala que se botar muita coisa, já não é mais brigadeiro, é doce. E hoje está assim, você faz um doce, posta o doce, e você já tem o feedback ali na hora. O cliente vai na loja, põe e já dá o feedback. Então, assim, eu queria parabenizar a cultura inglesa, o Alessio, vocês todos, professores, os alunos, que trabalho lindo que vai ser, nós vamos fazer lá. E eles vão aprender a empreender e a fazer também a receita do brigadeiro. Eu vou passar toda a receita lá do brigadeiro para eles. Como fazer o cálculo, a ficha técnica. A gente está firme lá e no dia 26... 27 de novembro, que é um movimento mundial, hoje é ação de graças, e ao longo dos anos foi perdendo pouca força por causa do Black Friday, as pessoas acabaram focando um pouco mais nas oportunidades de contas. Aliás, o Black Friday que está relacionado diretamente ao Thanksgiving, né? Exatamente. Por isso que eu falo aqui que não é uma cultura nossa, que a gente adaptou, adaptou mal demais, que aqui no Brasil virou Black Fraude, lá é Black Friday de verdade, aqui já falei sobre isso, aqui é Black Fraude, mas é outro só. Mas as instituições fazem direitinho, mas é outra história. Isso é outra história, é mais complexa um pouco. Eu queria que o Lucas explicasse como é que vai funcionar no dia 27, como é que vai ser esse brigadeiro stand lá, como é que vocês vão oferecer esse produto, como é que as pessoas vão poder participar. No dia 27 de novembro desse mês, na terça-feira, nós vamos vender brigadeiros a R$ 2,00 cada um. R$ 2,00 cada brigadeiro, então é baratinho, então não dá para todo mundo ajudar. Ó, é gourmet. E é gourmet. Com a marca do chefe Sérgio Andrade também, tá? A gente não pode esquecer disso não. Aí vão ser três turmas, não são? Isso. Três turmas vão estar lá, né? São três turmas, a gente vai dividir os turnos e... É só ir lá e comprar, né? Vai ter uma barraquinha na frente da cultura, não é isso? Vai ter lá um espaço à frente da cultura, você vai poder ir lá. E lembrando que todo o recurso arrecadado durante esse dia, na venda dos brigadeiros, vai ser revertido aí para os cuidados animais. Eu tenho certeza absoluta que vai ser um sucessão. Gente, obrigado pela participação de vocês. Parabéns. A gente trouxe um presente. Opa, presente eu gosto. Opa, dá sucre e colorei ainda. Sucre e colorei. Olha. Cultura inglesa. Aliás, vou aproveitar aqui para puxar a orelha do Sérgio e da Monique, né? Porque eu já estou chamando o Sucre aqui para vir aqui no programa, um tempão, né? Ah, Monique, o Sérgio, eu sei que a vida de vocês está agitada, mas vamos fazer alguma coisa na cozinha. Nós estamos, vamos sim. A cozinha é sua, você sabe disso. Com certeza. Semana que vem eu vou estar aqui também no programa da Carol. Isso, vai estar na Carol, no Diário Mais. Legal. Convidar vocês para vir, para assistir e convidar todos vocês para ir lá no Cultura Inglesa, dia 27, a partir das 13 horas, para comer brigadeiro lá e ajudar nessa causa tão importante que é os animais. É isso aí. Lucas, convida o pessoal em casa aí, vai. Chama o pessoal de casa, os amigos, para ir lá comprar brigadeiro. É, eu até cheguei a pegar o microfone ali para reforçar um pouquinho aqui. Ah, e assim, esqueci de falar e tudo. Vai ser uma hora mesmo, lá em frente à cultura inglesa. Vamos comprar brigadeiro. É, vamos comprar brigadeiro. Vamos comer brigadeiro, brigadeiro bom. Para poder ajudar os animais. E para ajudar, né? Para ajudar. Vem para a cultura. É, é do Diva Tuesday, que é dar um retorno. Dá um retorno. Então, vem comprar e vamos dar um retorno. Vamos dar um retorno à sociedade. É isso aí. Obrigado, Yasmin. Obrigado, Lucas. Sérgio, Poliana, muito obrigado pela participação de vocês. Parabéns por essa iniciativa que é a nota mil. E a gente vai se encontrar lá com certeza. Muito obrigado. Bom, a gente vai para o intervalo comercial rapidíssimo. Coisa muito rápida mesmo. Porque daqui a pouco a gente tem o último bloco do programa. Para a gente finalizar essas questões todas. Tá bom? Intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta. A gente vai para o intervalo comercial.